Então, o sistema circulatório, aspectos gerais. Primeiro, sistema circulatório de espécies animais, uma ideia geral. Distribuição de sangue em repouso. Características dos vasos da circulação. As propriedades das veias, que são bem específicas. Características do órgão pela sua constituição, sua lógica. Ação dos simpáticos do sistema circulatório, isso é bem interessante. Os gráficos, que nós vamos ver da velocidade, da pressão arterial e do somatório da secção transversal, somatório da secção transversal dos vasos. E depois que é a tal da bomba renosa, que é fundamental para manter o sangue circulando nas veias. Bom, primeiro, então, essa figura que você já conhece, nós vimos na primeira aula de coração, é o sistema geral, em que você tem uma bomba, o coração, que impulsiona sangue pelas artérias. Nós vamos dizer assim que a parte das artérias são feitas para resistir a alta pressão. A alta pressão de quem? Mandada pela cístula ventricular. Depois, as artérias, que vão controlar o fluxo de sangue para a microcirculação. A função de artérias é regular o fluxo de sangue para a microcirculação. Os capilares, onde realmente aí você vai ter as trocas gasosas, O2 e CO2. Tem um sistema específico, é o sistema respiratório, vocês estudaram isso no mês passado. A inscrição de metabólicos para o sangue venoso e a recepção de nutrientes do sangue capilar para os tecidos. Então, essa troca ocorre nos capilares. Depois, as vênulas. Então, vocês vão ter uma aula específica sobre microcirculação, que é o que acontece nos capilares. Depois, sangue recolhido pelas veias e volta para o coração. Isso é o plano geral em vertebrados. Bom, sistema circulatório em diferentes espécies de animais. Em cima, vocês têm ali um peixe, que está desenhado em um salmão. O que vocês observam em peixes? Olha que interessante. O coração do bicho, aquela figura esquerda em cima do peixe, o coração, ele só ejeta, ele recebe e ejeta sangue venoso. Ele recebe e ejeta apenas sangue venoso, em peixes. Esse sangue é impulsionado para as brancas, onde ocorre a captação de oxigênio da água e liberação de CO2. E também amônia, nitrogênio, né? Composto nitrogenado, que é a amônia, NH3. NH3, amônia. Sim? Então, esse sangue venoso, ele recebe sangue venoso. Esse coração, desculpe, recebe esse sangue venoso e ejeta esse sangue venoso e impulsiona para as brancas. Depois de feita a troca, esse sangue é distribuído para o organismo. O sangue já rico no oxigênio, pobre em CO2, vamos dizer assim, é distribuído para o organismo. Então, esse coração tem que ser forte o suficiente para mandar o sangue para as brancas e, das brancas, continuar circulando, porque não tem outra bomba, mandar circulando esse sangue arterial de oxigênio para os tecidos. E aquele esquema, então, bem no centro da figura, está mostrando o coração, as brancas e depois o corpo. E aí ele recebe sangue venoso de novo. Embaixo tem o coração de mamíferos, que é o nosso, né? Em que o coração tem um lado do coração que recebe sangue venoso exclusivamente e ejeta sangue venoso para o pulmão, que seria as brancas do peixe, e o outro lado do coração, o coração esquerdo, que recebe sangue já oxigenado e manda para o restante do organismo. Está bem? É o mamífero. Agora, olha que interessante. Em A, você tem a rã, que é um anfíbio, em B, você tem o réptico, que é o lagarto. A rã, sapo, perereca, salamandra, anfíbios, né? Sapo, perereca, salamandra, cobra de vidro, a cobra chamada cobra de vidro, o que ela tem? Eles têm um único ventrículo, olha que interessante, um único ventrículo. Assim como o réptil, um único ventrículo, não são dois ventrículos, apenas um. São dois átios, mas um ventrículo, tá? O que acontece? Se você olhar o esquema à esquerda, em cima, o sangue venoso, ele é impulsionado pelo ventrículo, por esse único ventrículo, para o pulmão e para a pele. Então, existem dois locais de troca gasosa. O pulmão, da rã, da perereca, do sapo, da salamandra, da cobra de vidro, e a pele. A troca de pele, a troca de oxigênio, desculpe, a troca de oxigênio, troca gasosa, desculpe, gasosa pela pele. Sim, esse sangue oxigenado, ele retorna para esse mesmo ventrículo, e esse sangue arterial, ele é injetado para o restante do coração. Existe pouca mistura, interessante, pela constituição do sangue, um rico em CO2 e um rico em oxigênio, existe pouquíssima mistura desse único ventrículo, e ele consegue separar e mandando para a horta o sangue arterial e para as artérias pulmonares, o sangue para o pulmão e para a pele. Bom, em répteis não existe troca pela pele, os animais vivem em ambientes muito secos, não podem se desidratar, então a pele é mais espessa, tem que estar justamente em desidratação, animais em ambientes mais desertos, no caso do crocodilo jacaré, para efeito de proteção do bicho. Proteção, defesa de proteção, não tem muito espesso, não tem como trocar, não existe o fenômeno pele, troca gasosa em pele, apenas pulmão. Então, praticamente é o mesmo desenho, também um único ventrículo, que manda sangue arterial para o organismo e sangue venoso para o pulmão, que torna para esse único ventrículo. Olha que interessante, então a separação dessa qualidade de sangue, rico em CO2 e rico em oxigênio, ocorre dentro dessa única câmara que é o ventrículo, que é a única câmara que é o ventrículo. Está bem? Então, em anfíbios existe troca também na pele, em répteis não. Bom, geralmente lagartas vivem em ambientes mais secos, se trocar gasosa vai se desidratar. Isso é interessante, pessoal, a tal da lula molusco, do Bob Esponja, olha que interessante. Vocês têm a chamada lula gigante, que tem 15 metros de comprimento, ela se encontra em profundidade de 2 mil metros no mar, e ela é o alimento preferido do cachalote, que é um cetáceo que mergulha 2 mil metros para se alimentar dessa lula gigante. É tão interessante isso que, como ela tem um axônio grande, um axônio grande pelo tamanho, foi o axônio de lula gigante que se fez o primeiro experimento sobre potencial de ação na Inglaterra. Utilizando o axônio de lula gigante, fizeram através de micropunção, micropipeta, eles conseguiram demonstrar a existência de um potencial elétrico de célula nervosa. Isso em 1940. Bom, então a lula, tanto a pequena como a gigante, o que elas têm? Elas têm três corações, olha que interessante. Dois são chamados corações branquiais, que levam sangue venoso para as brancas. Eles recebem sangue venoso e levam para as brancas. E esse sangue é impulsionado fortemente também para um outro coração, chamado coração sistêmico, que a função dele é receber o sangue arterial, que veio das brancas, rico na oxigênio, e enviá-lo para o restante do organismo. Então, existem dois corações branquiais que recebem sangue venoso, específico dessa espécie, que levam para as brancas, e forte o suficiente para mandar das brancas para o coração. E esse coração sistêmico que recebe sangue arterial, manda sangue arterial para o restante do organismo. Lembrando que em peixes, lá em peixes, vou voltar aqui, não é o signo de peixes, o bicho peixe, o coração em cima à esquerda só recebe sangue venoso e só manda sangue venoso. Ele recebe sangue venoso e ejeta sangue venoso. No caso da lula, aquele coração sistêmico recebe sangue arterial e ejeta sangue arterial para o organismo. Isso é interessante. Bom, distribuição de sangue em repouso. Em exercício, a gente vai ver nas próximas aulas, que a coisa muda de figura. Distribuição do sangue em repouso. Então, o sinal é até assim. Na figura de baixo, você tem... Professor, professor. Oi? Sim. Não vai rever, não tem a distribuição das aves, é psiquei nos mamíferos ou assim? Como os mamíferos. Mesma coisa que os mamíferos. As aves é igual ao mamífero. E faltou isso. Desculpe, as aves é igual ao mamífero. Boa, boa. Está uma figura igual. Mesma coisa que os mamíferos. Dois ventrículos, não é? Perfeito. Você tem aqui. Do lado direito do coração recebendo sangue venoso, ele ejeta-se todo esse... O sangue ejetável, o volume sistólico, o volume sistólico, ele é mandado 100% para o pulmão. Então, o que vai ser ejetado é mandado para os pulmões e a pequena circulação retorna para o ventrículo esquerdo, tá? Bom, desse sangue ejetado, débito cardíaco, a quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo por minuto, quantidade de sangue ejetada pelo ventrículo esquerdo por minuto, sim, 15% vai para o cérebro. Isso é repouso, pessoal. Então, daquele sangue que é ejetado, 15% vai para o cérebro, tá? Bom, olha que interessante isso aqui. Olhando a figura da direita, você tem assim. As coronárias recebem 5% do sangue ejetado. É bastante, né? Coronárias. O coronário recebe 5% do sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. 5%. Bastante. O fígado e o trato gastrointestinal, incluindo aí o pâncreas, 30% de sangue ejetado vai para as vísceras abdominais. O músculo esquelético, 25%. Os rins, 20%. E aqui tem uma certa variabilidade. Os livros antigos falavam em 25%. Hoje, os mais modernos estão com média 20%. Então, os dois rins recebem um quinto de sangue. Os dois rins, ao mesmo tempo, recebem um quinto do sangue ejetado. Bastante. Considerado o tamanho do órgão, é bastante. E a pele, 5%. Isso vai variar drasticamente durante o exercício. Durante o exercício, o músculo esquelético... Vocês vão ver a modificação que ocorrerá. Quem é que está precisando de mais sangue no exercício? No músculo esquelético. Ou durante a luta, o estresse? No músculo esquelético. Quem é que não está precisando naquele momento? O tubo digestivo. Então, eu tiro o sangue de algum lugar e coloco em outro. Sim. E nem poupança. Então, essa porcentagem, porcentagem, ela acontece em repouso. Isso é bem importante. Tranquilo? Então, o rim recebe bastante sangue, 20%. Não é pouco, né? E o coração, 5%. Veja que uma obstrução de uma artéria coronária o dano que faz a nível de busto cardíaco. Porque esse órgão não para nunca, né? Uma vez formado. Bom, três. Características dos vasos da circulação. Até que está bem, né? As artérias. Transporte de sangue sob alta pressão. Então, a artéria é aquele vaso que transporta sangue para fora do coração. Seja sangue venoso, no caso da artéria pulmonar, seja sangue arterial a partir da horta. Não importa a qualidade do sangue. Não importa a que ela é feita para resistir sob alta pressão. É aquele sangue que vai ser ejetado no coração. As arteríolas são válvulas de controle e distribuição. Então, veja a importância dela quando estudarmos microcirculação. Vaso de controle. Controle a distribuição de sangue para a microcirculação. Os capilares onde ocorre a troca diz sangue e espaço intersticial. Sangue e espaço intersticial. E daí espaço intersticial para a célula. As vênulas coletam o sangue dos capilares. E as veias transportam sob baixa pressão. As veias não podem causar obstrução à passagem de sangue. Vocês vão ver que ela trabalha sob baixa pressão. Então, ela não pode se dar ao luxo de ter uma obstrução. Ela tem que deixar passar. Porque nem é frio aí. Deixar passar o sangue. Por isso ela não tem resistência. A passagem de sangue. Isso é bem importante. Tem uns abacaxis em consequência disso. Abacaxis são coisas ruins. Bom, vamos ver. Vasos. Embaixo, naquela tabela. Você tem os vasos e o percentual de distribuição de sangue em um dado momento naquele tecido. As artérias, arterílulas, capilares e veias representam circulação periférica ou circulação sistêmica ou grande circulação. Se eu tenho grande circulação, eu tenho a pequena circulação. Então, vejam. As artérias, 13% de sangue. Arterílulas e capilares, 7%. Não é porque tão pouca. Porque tem um calibre muito pequeno. As veias, 64% de sangue. As veias, 64% de sangue. Coração, 7%. Dentro dele, no atrio e ventrículo, 7% do sangue naquele momento. E o pulmão, 9%. Isso é uma média. Uma média, tá? Então, assim. 84% do sangue se encontra na grande circulação ou circulação periférica ou circulação sistêmica. 80% do sangue circulante se encontra nessa região. E, se você observar, as veias funcionam como local de armazenamento de sangue. Características da veia. Ela se adapta àquele volume maior. Então, não é que o sangue seja parado. Ele circula lentamente. Não está parado. Ele circula lentamente. Então, as veias têm a função de arma. Veia tem a função de armazenamento de sangue. 64%. É um reservatório. Então, o que acontece quando o sujeito vai fazer um exercício ou está estressado ou está fugindo, lutando, né? Tá? O que implica em grande gasto de energia. Até que está bem? Então, pulmão é circulação pulmonar ou pequena circulação. Faltou ali botar pequena circulação, circulação pulmonar. Bom. Nesse quadro, no meio. Normal arterial wall. Parede arterial, normal. Parede arterial, normal. Arterial. Então, você tem uma única camada de cima para baixo, a esquerda, né? De cima para baixo. Se ela é endotelial, a única camada, endotélio, endotélio, endo é dentro, epitélio de dentro. Identificando o vaso, endotélio. Depois, esse endotélio está sobreposto a uma membrana basal, que não aparece. Tecido elástico conectivo e smooth muscle cell. É célula muscular lisa. Célula muscular lisa. Na primeira edição de uma revista científica américa de inglês para português, a primeira edição, botaram uma tradutora que não era bióloga e ela falava sobre placas de ateroma, aquelas placas de tecido tecido calcificado em tecido na camada íntima, subendotelial, subendotelial. E aí a criatura traduziu esmolfo como macia. Então, célula muscular macia. Eu não tinha ideia, né? Esmolfo é macio, célula muscular macia. Depois, essa bobagem nunca mais aconteceu. Célula muscular lisa, não macia. Está bem? Então, imagina um erro de tradução. Célula muscular macia, de distribuição nacional. Célula muscular lisa. Essa figura aqui não é muito, muito boa. Vamos deixar para ver na próxima. Dá a melhor ideia. Aqui. Então, vocês têm assim. Vocês têm na primeira coluna esquerda a artéria, um diâmetro para humanos, que para nós aqui não interessa. Dá para adaptar para porquinho, mas não vem ao caso. Depois, sim. Salvo capilares, né? Salvo capilares, que é bem específico. E vocês têm na segunda coluna da direita para a esquerda uma porcentagem, ou uma porcentagem, uma ideia de material existente, material tecido existente em cada artéria, em cada tecido, em cada vaso, tá? Então, nota assim, ó. Se nós compararmos a artéria com a veia, a artéria tem mais tecido elástico, tem que aguentar a ponta já paulada da pressão ventricular e voltar à sua posição de origem. Ela tem uma estrutura fixa, circular, bem determinada, sim. Tem mais tecido muscular, assim como a arteríola, pode fazer vaso, mais vasoconstrição, né? Eu lembro que a veia não pode fazer muito vasoconstrição em comparação com a artéria, porque ela tem que deixar passar esse sangue da periferia para o lado esquerdo do coração, átrio ventrículo direito. essa figura da arteríola nós vamos ver uma figura mais decente, não está correta essa figura, ali só mostra um filé de músculo liso, a arteríola tem uma espessura imensa de músculo liso em comparação com os outros vasos, né? Proporcionalmente é que tem mais músculo liso, por quê? Porque ela tem que fazer vasoconstrição, é importante, tem que fazer grande vasoconstrição. Ela é a válvula que controla o fluxo de sangue para a microcirculação, então ela tem uma camada muscular espessa, nós vamos ver uma figura melhor. E o capilar é só endotélio e membrana basal. Capilar é só endotélio e membrana basal. Tá? Não tem uma aula específica chamada microcirculação sobre isso, só capilar e membrana basal. Considera que a linha preta a membrana basal, isso é um capilar. É a camada mínima de um vaso, endotélio e membrana basal. E acabou. Nem pode ter, se é um vaso de troca, não pode ter muitas camadas, porque tem que ser, as trocas gasosas e nutrientes e metabólicos tem que ser fácil de passar do sangue para o líquido intersecial e de siverso. Líquido intersecial para o capilar. Então, camada é mínima. Tem que ser porosa, né? Função das artérias, nós já vimos isso. Então, olhando aquela figura da esquerda, vocês têm ali as tetas mostrando uma cístula ventricular, uma pressão sistólica de repouso em animais de porte médio, pequenos animais de porte médio, 120 milímetros de mercúrio e em grandes animais, boi, vaca, cavalo, 150 milímetros de mercúrio. Lembrando que milímetro de mercúrio é a força exercida por uma coluna de um milímetro de mercúrio sobre uma superfície. A força, essa pressão é dada pela força sobre uma área de uma altura de um milímetro de mercúrio, que é o líquido mais denso que se tem na natureza, um milímetro de mercúrio, HG e mercúrio sobre uma deitada da superfície. Então, pequenos animais de médio porte, ovelha, porco, 120 milímetros, grandes animais, 150 milímetros de mercúrio. Então, o que acontece? Quando tem a sístole, a artéria dilata. Durante a diástole, certa azul à figura da direita, está mostrando o relacionamento do ventrículo, o coração não está fazendo força, não está bombeando o sangue, só está recebendo o sangue, não está vendo força nenhuma, está em diástole. O que mantém aquele sangue é sua posição de origem, retorno das artérias é sua posição de origem, graças à quantidade de matéria elástica que ela tem na sua construção, tecido elástico, matéria elástica, tecido elástico na sua parede. Então, essa é a função. Além de aguentar o sangue sob alta pressão, resistir a essa alta pressão, o fato de ela retornar lentamente ao seu diâmetro de origem, garante essa circulação contínua de sangue. Contínua de sangue. Bom, essa é uma arteriola, pessoal. Olha que interessante. vocês têm no centro a luz da arteriola com um monte de bolinha cor-de-rosa, aquela bolinha cor-de-rosa sem hemácias. Notem que o diâmetro da parede, o diâmetro da parede, o diâmetro menor dessa luz da arteriola é a espessura, o diâmetro, não é o raio, o diâmetro da luz dessa arteriola é a mesma medida ou a mesma extensão da capa muscular de músculo liso. Então, assim, eu tenho esse diâmetro, essa mesma distância é a espessura de arteriola. É imensa. E não aquele desenhozinho de Michuluka que mostrou só uma... Michuluka no sentido que não é real, mostrou só um pedacinho de uma capa de musculo liso. Não, é uma capa muito espessa, uma capa espessa. Para quê? Porque tem grande capacidade de vasoconstrição. Grande capacidade de vasoconstrição. O simpático vai estar principalmente nessas arteriolas aumentando a pressão porque fecha o sangue e não consegue passar em grande proporção por um vaso que está contrito. Então, eu tenho alta pressão anterior a esse vaso. Alta pressão. Quando dilata essa arteriola, esse sangue passa com mais facilidade e a pressão baixa. A pressão baixa. A função das arteriolas é controlar o fluxo de sangue para a microcirculação. Então, esse é um desenho real. A arteriola é um pouco mais cilíndrica. Talvez para a preparação ficou meio achatadita. Ou pode ter sido um corte longitudinal. Um corte transversal. Oblico. Em vez de ser um corte bem transversal, foi oblico. E aí, esse formato mais ovalado, que na verdade ela é cilíndrica. mas o que é importante é que é a capa muscular imensa que tem esse vaso em relação aos demais. Capa muscular. Musculo liso. Bom. Propriedade das veias. Olha que interessante. As veias tem duas propriedades bem distintas que a arteriola não tem. Primeiro veiazinho lá em cima em vermelho. Distensibilidade. Não possuem muita resistência a um aumento de volume interno. Pouco tecido elastral se distendem com facilidade. Veia se distende com facilidade. Por isso, vocês viram assim, a alteração de válvula leva à congestão venosa. Congestão é como o sangue venoso. Isso é congestão. Então, se o sangue não começa a fluir corretamente pelo coração, quem vai apagar o pátio são os vasos anteriores, são as veias. Então, elas se dilatam, acumulam sangue. Complacência. Adaptam-se com facilidade a alteração do seu volume interno. Então, as veias, por ter pouco tecido elástico, elas se distendem e se não houver alteração daquele volume, elas se adaptam àquele volume. Elas não fazem um vasoconstrição mais intensa para retirar aquele volume. Elas se adaptam àquele volume. E esse é o problema das varizes, que é a dilatação de veia. Mas graças a isso, como elas estão em baixa pressão, elas garantem um fluxo de sangue, porque é baixa pressão, fluxo de sangue da periferia para o átrio direito. Periferia para o átrio direito. E do pulmão para o átrio esquerdo. O objetivo é favorecer essa passagem de sangue. Então, elas são distensíveis, aumentou o volume, elas facilmente se distendem e conforme a permanência desse volume, elas ficam complacentes, elas aceitam. Isso é complacência, aceitar. Ela aceita aquele aumento de volume. Dilata, mas com essas duas propriedades, elas não vão acabar diminuindo muito a pressão sanguínea? Tendo muita influência sobre a diminuição? O coração vai fazer mais força. O sistema reconhece, o coração faz mais força. Ah, tá. E isso não causa prejuízo, é fisiológico. É fisiológico. Isso é fisiológico. Sim, porque, assim, o fato de elas acumularem um pouco mais de sangue garante a função de armazenamento que a gente vai ver seguido. garante a função de armazenamento. O sangue circula lentamente, mas ela tem a poupança de sangue. Quando precisar, elas sofrem vasoconstrição e aquele sangue é exprimido para a grande circulação. O problema é se isso se mantém por muito tempo e aí você tem a congestão venosa. Congestão e vai dar edema, ou pulmonar, ou sistêmico. Tá bem? Se acumular muito, muito sangue e o coração não conseguir liberar esse sangue presente, né? Dar vazão a esse sangue, eu vou ter aumento de pressão nas veias, depois nos capilares e aí edema. Pode ser edema pulmonar, pode causar morte do sujeito, ou edema na circulação periférica de membros inferiores, por causa da gravidade. Tá bem? Mas a veia é feita para isso, ela é feita para se distender e se arrefeitar aquele tamanho, aquele volume que chega. Tá bom, senhor. Obrigada. isso aconteceu durante a evolução de milhões de anos, né? Bom, isso aqui é muito interessante. Ação do simpático no sistema circulatório. Olha que interessante. Lá em cima vocês têm o simpático, ele tem o seu neurotransmissor de noradrenalina, né? Então tem, através do receptor AFA1, eu vou ter vasoconstrição nos locais de armazenamento de sangue. Então aquele retângulo de fundo amarelo mostra assim, quais são os locais de armazenamento de sangue? Locais que vem vascularizados. O baço, o fígado e às vezes o TGI. TGI é trato gastrointestinal. Então às vezes as tripas, como dizem, para o horror da professora Sueli, as vezes as tripas são locais de armazenamento de sangue. Ou seja, o sangue circula lentamente, não está parado, mas circula lentamente. Lembrando que 64, 64% de sangue, 64% de sangue presente na circulação sistêmica, ou do organismo como um todo, na verdade, pertence às veias. Então assim, o simpático, quando é que o simpático vai ser ativado? Quando você precisa fazer exercício, está em exercício, está lutando, fugindo. O cachorro atrasa de um rato, ou de um gato, e os dois estão correndo. Então vai ser ativação do simpático, um cavalo troteando em maior velocidade. Vai acionar o simpático. O que o simpático faz? Através do receptor alfa-1, desses vasos, desses locais, faz vasoconstrição. Então esse sangue vai ser exprimido para locais de vasodilatação, que eu preciso de sangue naquele momento pelo exercício, pela luta, pela fuga. Então, receptores beta-2, são outros receptores adrenérgicos, causa hidratação em artérias coronárias, isso é lógico, a atividade metabólica do coração aumenta muito, precisa de mais sangue, vai aumentar aquele 5%, passa a ser mais, músculo esquelético e cérebro. Cérebro vai ter aumento de expressão, não muito, porque não pode ter alteração, não pode ter dilatação de artéria, que é o tal do aneurisma, mas músculo esquelético bastante, chega a quase 85% a vasodilatação, a quantidade de sangue que é exprimido para o músculo, por assuntos simpáticos. mesmo neurotransmissor, noradrenalina, no receptor alfa-1, causa vasoconstrição, exprime aquele sangue que está nas vezes, com uma esponja molhada eu aperto, sai água, às vezes eu aperto, aquele sangue que está ficando lentamente ele é jogado para a grande circulação e vai para o local que eu vou ter vasodilatação pelo mesmo neurotransmissor, noradrenalina ou norepinefrina, mesma coisa, receptor beta-2, dilata a artéria coronária, músculo esquelético e cérebro, principalmente músculo esquelético coronário, pessoalmente. Bom, olha que interessante, vamos ver depois com o professor Belencio. Ali vocês têm à esquerda dois rins, o rin da esquerda mostra assim, o volume de urina é proporcional ao sangue que chega, se chega mais sangue no rin, no rin, filtra mais, sai mais urina. Sim? Bom, então assim, eu tenho ali uma seta mais espessa, vermelha, é o sangue chegando no rin e proporcionalmente sai mais urina. Estou perdendo água, água plasmática para o maior volume de urina. Como eu preciso de sangue no organismo para o músculo esquelético, o que acontece? Eu não posso urinar muito, porque senão estou perdendo esse volume de líquido pela urina. O que acontece? existe também uma vasoconstrição da terea renal, o simpático faz vasoconstrição, diminui o aporte de sangue, diminui o aporte de sangue ao rin, e chega menos sangue, urina menos. Então, o que diz aquele retângulo de borda preta? Com a vasoconstrição da terea renal dada pelo simpático, portanto, receptor alfa-1, menor irrigação sanguínea, menor perda de água na urina, maior a volemia. Volemia é o volume de sangue circulante. Volemia é o volume de sangue circulante, ou o volume efetivo do sangue circulante. Isso é a volemia, tá? Por que que o sujeito que tem pressão alta, o hipertenso, seja bicho, seja gente, recebe diurético? Diurético é um medicamento que faz urinar mais. Para tu diminuir o volume de sangue presente no sistema, que aí é a pressão baixa. Então, quem tem hipertensão, que é a pressão alta, recebe diurético diário para que diminua a urina mais, diminui o volume de líquido, diminui a volemia e aí diminui a pressão arterial do sistema. A ingestão de água também tem que ser regulada. Tem gente que não, deve perder muito líquido e ingerir muito mais água. Não vai resolver. Volta a ter hipertensão. Tá bem? Bom. Então, esse volume que iria para o rim, verifica, ele vai também para a artéria coronária, músculo celéfico e cérebro. Tá bem? Vocês vão ver quando nós falamos... Oi. O que é TGI? Trato, trato gastrointestinal. Ah, tá. Obrigada. E aí, a gente considera assim, estômago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E já inclui também fígado e... Fígado não, mas panca. Sim? Mas é trato gastrointestinal. Estômago, intestino delgado, intestino grosso. Isso é o trato gastrointestinal. Vamos deixar a panca de forte. Tá? TGI. Só isso. Tá bem? Bem vascularizado, né? Se lembra que é 30... Em repouso, 30% do sangue vai para as tripas. Trato gastrointestinal. Tá? Sim. Bom. Então, nota assim, a pele, olha que interessante, lá embaixo, naranja, pele, né? Vejam bem. Você sabe que o frio é estresse. Estresse que responde ao simpático. Então, a pessoa, o bicho fica com as extremidades arrocheadas porque faz vasoconstrição periférica. Vasoconstrição periférica para quê? Para evitar a perda de calor. Então, num frio, o ambiente está mais frio que o corpo, o corpo, o meio, o ambiente está mais frio que o corpo. Há uma vasoconstrição periférica diminui o calibre dos vasos para evitar a perda de calor desse corpo, que é tão preciso para manter para o meio. Senão, o cara vai resfriar também. Bom. Simpático, então, obrigatoriamente faz vasoconstrição. Tanto é que a gente fica lábios arrocheados, mucosa arrocheada quando está tudo extremo e a extremidade arrocheada. Onde está para intercair. Então, só que tem detalhe. Então, lendo ali a direita embaixo. Bem à direita. Com o aumento da temperatura pela atividade física ou estresse, ou seja, aumentou o teu metabolismo, obrigatoriamente vai produzir mais calor, vai liberar o hormônio também da tireoide. O que acontece? A pele deixa de responder ao simpático e faz vasodilatação, apesar de calor. deixa de ser responsível os vasos da pele e aí tem o vaso de hidratação. Por isso, ele fica avermelhado. Ele fica com as mucosas hiperêmicas bem rigadas para perder calor, porque ele está produzindo calor. Então, ele aqueceu mais que o meio ambiente. Aqueceu mais que o meio ambiente. A pele deixa de responder. O simpático obrigatoriamente faz vasodilatação periférica. Com a temperatura, graças a Deus, não responde e aí tem vasodilatação. O músculo relaxa. Sim? E a perda de calor. Gerado por quê? Pelo estresse ou pelo aumento de temperatura. Pelo metabolismo exagerado. Bom, esse é o gráfico de pressão. Até aqui está bem, pessoal? Sim? Esse aqui é um gráfico de pressão. Mostrando ali na ordenada, na linha horizontal, vertical, a pressão bem à esquerda de 0 a 120. Se fossem grandes animais, 150. Então, note, na primeira coluna depois dessa ordenada, você tem uma linha que vai do 0 ao 120, que diz respeito à pressão intracardíaca, pressão ventricular. Então, você tem uma bomba e depois os vasos de fluxo que são as artérias. Os vasos de fluxo que são as artérias. Essa pressão, depois ela vai cair através dos vasos de resistência pré-capilar, que são as artérias. Vamos ver melhor no próximo gráfico. São as artérias. Diminui essa pressão brutal. Depois, esfínter, um trecho esfinteriano antes dos capilares. Existem esfínter antes dos capilares, chamados esfínter pré-capilar. Na origem de cada capilar existe um esfínter que vai controlar o fluxo naquele capilar para o vaso com inscrição ou vaso de dilatação. Tem um esfínter, esfínter, na frente de cada capilar. Depois dos capilares. Nossa pressão, pessoal, que para a troca de capilares não pode ser pressão muito elevada. Se tiver pressão elevada no capilar, como o capilar é um filtro, vai sair todo o líquido por esse capilar. Então, existe uma queda brutal de pressão, brutal de pressão, a gente vê depois melhor no outro gráfico, dado pelas artériulas, aqueles vasos de resistência pré-capilar. Aquela molinha com a seta, vasos de resistência pré-capilar, diminui fortemente essa pressão para que possa haver uma troca adequada nos capilares para que não haja excessiva saída de líquido. E depois do sistema venoso, são os vasos de capacitância, capacitância, quer dizer, armazenamento, isso é capacitância, vasos de capacitância, armazenamento, nota que às vezes são extensíveis e complacentes, recebe esse sangue que vem dos capilares para o ácido direito. Vasos de resistência pós-capilar são as vênulas, tem um calibre um pouquinho menor, mas o objetivo é recolher depois para as veias, base de resistência. Então, capacitância é armazenamento. Tá? Esse gráfico, esse gráfico, oi? Eu não entendi muito bem aquela parte ali dos vasos pré-capilar e o trecho de resistência. É assim, esses trechos que estão entendendo nós vamos ver na aula de microcirculação. O vaso de resistência pré-capilar são os vasos antes dos capilares como um todo que são as arteríolas. Tem grande capacidade de vasoconstrição. Já viu que tem um calibre, uma espessura de parede imensa, né? Grande capacidade de vasoconstrição. E na origem de cada capilar, na origem de cada capilarzinho, existe um esfíncter nesse capilar que controla o fluxo de sangue para esse capilar. Então, tem vários capilares, cada um tem o seu esfíncter na origem, cada um. Então, vai controlar o fluxo de sangue em cada um do capilar. E chamado trecho esfíncteriano imediatamente antes do capilar, imediatamente antes de um único capilar. A arteríola cuida de todos os capilares. E ela vai ergar, tá? A arteríola cuida de todos os capilares. Vamos fazer assim, e o esfíncteriano é de cada capilarzinho. A origem de cada capilar. Específico para aquele capilar individual. E a arteríola cuida ou ela regula o fluxo naquele leito capilar. Se eu tiver aqui seis capilares, essa arteríola cuida desses leitos. Ela fechando e contraindo mais diminui o fluxo, dilatando mais sangue para esse leito como um todo. Ficou claro? Ficou. Ali no caso de resistência pós-capilar, então são as venas. Só as venas. Que não deve ser muito resistente porque senão vai dificultar o fluxo. Mas ela tem uma função importante no processo inflamatório. Uma função importante no processo inflamatório. Depois a gente vê isso. Obrigada. Esse é um desenho mais fácil de entender a pressão. Nota que vocês têm ali da esquerda para a direita embaixo da horta, grandes artérias, pequenas artérias, arteríolas, os capilares, vênulas e tudo isso. Ali também é um exemplo de 120. A mesma coisa para o porquinho, para a gente, para cachorro, gatinho, ovelha. Nota que você tem na horta um determinado fluxo de pressão e depois aumenta um pouco nas artérias. As grandes artérias sofrem mais abalamento, as grandes artérias não são tão resistentes. Nas artérias a pressão parece ser maior. Ela se mostra para ser maior, sofre maior abaulamento, maior extensão. Bom, vamos devagarinho. Você tem assim, pressão arterial média, nós vamos ver isso depois nas próximas aulas, pressão arterial média não é 80, 120 menos 80 vai dar o 100. Não é isso. A pressão arterial média é menos que a média. A pressão arterial média é menos que a média. Por quê? Porque o sistema fica muito mais tendo pressão de artérias do que do coração. O coração ejeta e para. E as artérias continuam durante mais tempo mantendo o sangue circulando. Então, a pressão arterial média envolve a pressão do coração mais a das artérias. Como eu tenho muito mais tempo no sistema de pressão arterial dada pelas artérias, pressão diastólica do que citólica, não pode ser metade e metade. Salvo quando eu tenho um ataque cardíaco, uma atividade cardíaca importante no exercício, aí pode ser que a pressão arterial média seja metade disso. Metade arterial e metade pressão citólica e pressão diastólica. Mas em repouso eu tenho mais pressão diastólica dada pelas artérias, seu retorno normal, do que a pressão cardíaca como um todo. Sim? Como no ventricular, não é? Então, é 85. Pressão arterial média é 85. Vamos ver isso depois. O que acontece? É dado, então, para chegar nos capilares a pressão tem que estar em 30. Seja no ratinho, seja na girafa, a pressão tem que chegar nos capilares com 30. Então, quem é que faz essa queda? As arteríolas. Então, você vê embaixo as arteríolas com aquela barra vermelha embaixo da palavra arteríolas e tem uma queda de 55 milímetros de mercúrio. As arteríolas são fundamentais para reduzir drasticamente a pressão arterial que foi injetada pelo coração para os capilares. Tem que chegar a 30. isso em circulação sistêmica. A sema renal tem a pressão um pouco mais alta, é diferente. No restante da circulação não sendo rim, 30. Por que 30? Porque a pressão adequada para que não tenha uma excessiva perda de líquido do capilar para fora do tecido. e vai sair com 10. Vai sair com 10. Então, o capilar vai trabalhar com essa pressão de 30 na entrada e 10 na saída. E essa queda brutal, seja no ratinho, no camundongo, na galinha ou na girafa, é 30. 30 para 10. Quem é que faz a queda? As arteríolas. E depois as veias vão trabalhar com essa pressão de 10 a 0. Que é o sonho de todo time de futebol ganhar de 10 a 0. Então, o sistema venoso trabalha com pressão de 10 na saída dos capilares até 0 no ato direito. E esse é o sistema que circula sob e baixa pressão de 10 a 0. De que? Milímetros de mercúrio. As artérias saem de 120 para em torno de 85. 80. Isso é a pressão arterial de artérias de 120 a 80. Sim? Sim. Animais de repouso de 150 a 80. Sim? Ali para diminuir de 85 para 30 é simplesmente porque a arteríola é menor, tem um diâmetro menor. Isso. Ela se distribui, porque ela vem de um vaso grande, ela se distribui em vários vasos menores e tem capacidade de vasoconstrição. Ela tem um calibre menor. Exatamente por isso. Ah, tá. Perfeito. Se não fosse assim não teria como, né? e de acordo com a pressão você não vê que ela vai dilatar ou vai se restringir. Mas de um vaso calibroso ela se distribui em vasos de calibre bem menor. Sim, é que aumenta a quantidade, né? Isso. E aí aumenta a resistência a pressão vai diminuir. Aumenta a resistência. Se eu tenho vaso de dilatação menor a resistência vai passar mais sangue e a pressão não cai tanto. Tá? Mas ela tem que chegar com 30 e sair com 10. Então o sistema venoso ele tem que ser distensível. Não pode não pode ter obstrução. Sim, não pode ter obstrução porque tem que deixar passar. Como é baixa pressão tem tendência a formar trombo também. Em situação patológica que não deveria ocorrer é fácil de encontrar formação de coágulo em situações de doença esse trombo que se desprende e se transforma em membros da parada no pulmão. Preferencialmente em bolha pulmonar porque é sob baixa pressão. Uma estágio uma menor velocidade de sangue. Até que está bem? Então esse é o gráfico da pressão. Olha que interessante pessoal. Ali à direita você tem vários caninhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 caninhos. E ali aquele círculo vermelho está mostrando a secção não seção secção transversal está cortando transversalmente mostrando a secção transversal a área dessa secção transversal não está interessado na extensão do vaso somente na sua na sua superfície do vaso estou medindo então a área a área desse vaso nessa secção transversal não estou vendo de volume é só a área só a área dessa secção transversal corte reto então o que acontece? O que que tem aquele gráfico à esquerda em cima? Somatório da secção transversal somatório quem é que tem maior somatório? Os capilares vamos ver se aparece algum capilares então se eu colocar um capilar do lado do outro o somatório da sua área é muitíssimo maior que a horta que a artéria média e pequena ou que as veias porque eu tenho tri tri trilhões de capilares no organismo trilhões de capilares no organismo apesar de serem bem diminutos ter 8 micrômetros entre 5 normalmente entre 5 e 8 micrômetros de tamanho que tem que ser pequeno só poder ver a troca e o sangue passar lentamente o que acontece? O somatório o somatório das áreas é muitíssimo maior porque está distribuído por todo o organismo do que de artérias e veias sempre interessante então quem é que tem maior somatório somatório dessa área é dessa área de secção transversal capilares eu tenho trilhões de capilares claro que animais menores vão ter bilhões mas é gigantesco esse é o gráfico da velocidade e eu chamo a atenção de vocês assim as veias tem menor velocidade por quê? porque trabalham sob baixa pressão então a velocidade não é igual a de sistema arterial porque o sistema arterial tem uma bomba que é o ventrículo o coração a sua cistra ventricular impulsionando o sangue então isso é uma questão que pega a ração que eu coloco diferentes gráficos e coloco um deles a velocidade da artéria igual ao do sistema venoso não é até errado a de veias é mais baixa obrigatoriamente porque trabalha sob baixa pressão de 10 a 0 e não aquela pressão brutal de 120 ou 150 para 30 até chegar no nível de capilar então as veias tem velocidade menor obrigatoriamente mas elevado igual quem é que tem menor velocidade? capilar capilar por que isso? porque eu tenho uma teríola e tem um esfíncter que diminui essa velocidade drasticamente como é que vai? imagina assim vai pagar o pedágio você não pode passar voando pela cancela nem dá tempo de dar o dinheiro nem receber o troco tem que diminuir a velocidade aquela cancela do pedágio é a troca de capilar você tem que passar lentamente para dar tempo de entrar oxigênio sair CO2 os nutrientes serem captados por difusão pelos poros e sair os excretos obrigatoriamente então passa lentamente de menor velocidade obrigatoriamente do capilar mesmo porque eu tenho trilhões de capilares distribuídos por todo o organismo salibre diminuto e uma menor pressão de 30 a 0 esse é o gráfico da pressão vocês já viram é uma queda principalmente a nível de arteríola queda bom, esse aqui é o gráfico somando os três juntos só para se diverter girafa olha que interessante a girafa tem 1,60m de pescoço para vencer essa resistência a gravidade e a resistência de 1,60m a pressão sistórica dela 250mm de mercúrio de uma pressão arterial média não botaram aqui em humanos ou num porquinho de 70kg 100mm de mercúrio um porquinho 100mm de mercúrio na girafa 250mm e tem que chegar o suficientemente a pressão elevada no cérebro para poder oxigenar esse cérebro então o bicho é adaptado a isso adaptado a isso é um coração extremamente forte lembrando assim que em grandes animais domésticos equinos e bovinos boi e vaca 150mm na girafa é 100mm a mais 150mm gravidade que puxa não tem como por isso que tem que se mover bastante se mexer bastante para favorecer essa circulação sanguínea animais ficam muito tempo deitados em decúbito assim como pessoas a circulação de sangue fica no sistema venoso que é de baixa pressão fica extremamente prejudicado e aí pode formar trombo coágulo entende tá bem? as aves tem uma pressão arterial de 250mm o que é uma pressão arterial tão elevada a pressão sistólica tão alterada porque esse bicho voa ele tem que vencer a inércia tem que vencer a inércia do solo para cima né então não pode ter alteração de pressão tipo assim ele vai subir a ave levanta voo e por inércia o sangue fica no solo e o bicho subiu quer dizer cadê o sangue para o cérebro para o coração então ela tem uma pressão elevada que é justamente garantir que por essas alterações de movimento bruscos né passarinho voando ele tá no galho e sai voando a pressão seja mantida sempre então a ave 250mm de mercúrio como a girafa isso aqui é muito importante isso aqui é chamado a bomba venosa número 7 ali a direita em cima direita em cima considerado segundo coração pelos pelos cardiologistas é considerado segundo coração pelo seguinte as veias tem válvulas as grandes veias tem válvulas internas para garantir fluxo de sangue só no sentido da periferia para o coração então quem faz esse sangue circular quem ajuda isso é a atividade muscular atividade muscular então contração dos músculos a contração dos músculos ela uma via pouco resistente ela comprime as veias e favorece a saída de sangue para onde? para o sistema que as válvulas permitem que é em direção ao átrio direito tá ou ao átrio esquerdo citatão de veia pulmonar tá bom então vocês tem aqui mas principalmente as válvulas mais importantes é no sistema periférico aqui vocês tem então uma situação que é o seguinte quando eu tenho como a veia é complacente ela se adapta a esse volume ela é distensível se distende e adapta aquele volume e o que acontece? as válvulas as cúspidas das válvulas venosas se afastam se mantiver aquele volume né e isso então o que acontece? eu tenho maior quantidade de sangue as válvulas se afastam maior quantidade de sangue no segmento maior e isso então resulta na varise olhando aquele retângulo de borda preta a direita diz assim varise a veia dilata por complacência né as cúspidas das válvulas se afastam mesmo que o coração dilatado as válvulas se afastam e a acúmula o estágio de sangue em maiores porções da veia tal do trombo então o perigo de uma varise cis interna ou externa é que a tendência é formar trombo porque eu tenho uma menor maior acúmulo de sangue isso pela dilatação da veia né e essa estágio menor velocidade pode causar trombo coágulo se ele se desprende eu tenho a tal do êmbulo é qualquer êmbulo a qualquer acúmulo que circule inclusive um coágulo que não deveria existir tá êmbulo essa é a varise a neurisma de artéria a neurisma é dilatação de artéria varise de veia é dilatação de veia por que fica rocheado quando você vê em pessoas dentro de pele clara fica fácil ver a rocheada em regiões mais esbranquiçadas pele arrocheada porque tem maior acúmulo de sangue pouca estase maior acúmulo de sangue venoso naquela região está circulando mas circulando lentamente tá pode ser por uma péssima ou pouca atividade muscular atividade mecânica sim pode acontecer isso tá flebite é inflamação de veia flebite é inflamação de veia também leva a dilatação flebite o processo inflamatório vai dilatar a veia bem tá pessoal essa era a aula de hoje alguma pergunta esse sistema circulatório nós vamos entender vamos dizer assim a sua regulação muito bem quando estudarmos as nossas próximas as nossas duas últimas aulas regulação do débil cardíaco e regulação da pressão arterial sim vai ser bem interessante essas informações dadas aqui vão ser bem aplicadas na regulação da pressão arterial e na regulação do débil cardíaco passo para a gravação